Beleza masculina. Depois dessa moda das barbas cheias, voltando aí com tudo, a barbaterapia vem ganhando cada vez mais espaço nos salões de beleza. Você vai conhecer comigo agora, em primeira mão, como é o procedimento. Eu já avisei aqui que tem gente que tem barba que pode acontecer isso aí, ficar igual esse rapaz aí. Tá vendo? Mas tem um outro aqui que só tem penuge. Cara, nessa idade não tem barba também, Silvio. Olha pra aí. Ô, meu Deus do céu. Então é o seguinte, esse procedimento, quais são os benefícios pra você, meu querido amigo que é barbudo? Venha comigo. Quem disse que salão é lugar apenas pra mulher? Não, não. O público masculino também está presente nesse ambiente, não apenas pra cuidar do cabelo. Muitos homens têm procurado deixar a barba mais estilosa. O salão da Marleide é um exemplo disso. E as mulheres estão aprovando esses homens que se cuidam mais. Percebe que os nossos maridos, nossos namorados estão muito melhor e a gente vai ficar mais feliz com isso, não é isso? O odontologista Ronaldo, por exemplo, de 15 em 15 dias vai ao salão fazer o procedimento chamado barbaterapia. Você conhece? Nossa equipe acompanhou todo o processo e o barbeiro Edailton explicou tudo direitinho. Inicialmente eu faço o desenho da barba pra demarcar a área, faço o corte, que no caso do cliente Ronaldo foi um degradêzinho, faço um esfoliamento pra tirar um pouco da pele morta e já pra abrir os poros um pouco. Após isso eu faço a aplicação da toalha quente, ajudando assim a não ter irritação no ato de barbear. E aplico um pós-barba pra dar uma acalmada na pele, pra finalizar um óleo. É muito importante pra nós homens também olhar nessa questão da vaidade. Hoje em dia não só as mulheres óleo, os homens também tem uma preocupação muito grande. Seja uma barba, um cabelo, uma pele. Inclusive, se você tiver alguma pergunta sobre esses procedimentos masculinos, manda pro WhatsApp. A gente bota sempre o especialista pra responder.